Depois que a gente vira mãe, a vida ganha outro sentido. A palavra amor começa a ser, de fato, ser contente. Em cada fase, na gestação, no parto, nos primeiros meses, tudo é um grande aprendizado, tudo é novo e transformado na nossa vida. Nasce uma filha, nasce uma nova mulher, uma mãe. Vira-se mãe, o sentido mais bífio e literal da palavra. Virar, como mudar de direção, posição. A vida muda por complexo. Um dia você está confusa, procurando seu caminho. No outro, estou com o seu maior propósito. Amar, cuidar e proteger. Aí, tudo começa a fazer sentido. Uma grande transformação de energia e você só consegue agradecer. Porque ser mãe é um presente de Deus. Uma mistura de maturidade e responsabilidade. Foi depois de ser mãe que eu percebi o verdadeiro tamanho da minha coragem. O grande milagre que faz a gente ganhar forças para recomeçar, se refazer. E hoje, recarregada desse amor, estou pronta. De volta. Para o que eu mais amo fazer. Feliz dia da noite.